Oi meus amados, tudo bom? Hoje eu estou aqui pra falar de um assunto que rendeu muito aqui nesse canal e continua rendendo, então eu quero agradecer muito vocês pelo apoio de vocês Se vocês ouvirem barulho, brarulho? Se vocês ouvirem barulho é porque eu abri a janela, porque está um calor insuportável mas ainda assim eu queria usar essa camiseta que é bonitinha Queria muito agradecer vocês pelo apoio que vocês têm me dado, muito obrigada mesmo E eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto de eu ter sido bebê até os meus 19 anos, né? Até eu ter conhecido o cara com quem eu me casei E eu queria falar um pouco mais sobre isso porque eu vi muitas pessoas assim tendo dúvidas do porquê que eu fiz isso Por mais que eu expliquei isso no vídeo, eu não expliquei, sabe? Muita gente ali desesperada nos comentários falando, mas e eu que tenho 19 também, não beijei, o que eu faço? Eu não estou vivendo na sua pele Não sei porquê, você nunca beijou ninguém Enfim, eu vou falar sobre mim E aí você vê a sua visão, né, mores? Eu vejo que provavelmente o título chocou um pouco as pessoas por eu ter 19 anos e aos 19 anos as pessoas já estão na sua 50ª transa Eu queria começar dizendo que não era a idade que importava Eu podia ter feito esse vídeo aos 15 anos, 16 Quando eu gravei esse vídeo eu já tinha 21 anos, tá? Eu não tenho 19 mais É impossível uma pessoa ter 19 anos pra sempre E também, eu não tive Hoje eu tenho 22 Eu gravei esse vídeo com uma experiência que eu passei E que eu vi um aprendizado Tá, o que que acontece? Primeira pergunta, eu ainda sou BV? Não, eu sou casada, portanto eu tenho um parceiro Portanto não sou BV, nem BVL, nem nada Ok? Primeiro de tudo, vamos sanar essa dúvida Porque eu vi comentários de pessoas falando Calma, Beca, você vai achar alguém E eu... Amada, você não entendeu o vídeo Agora o assunto do vídeo Por que que eu até os 19 anos decidi ser BV E não sei o que, enfim Gente, eu sou cristã Eu levo muito a sério isso Eu levo a bíblia muito a sério E lá fala muito sobre o casamento E muito sobre a riqueza do casamento E sobre a importância de você se manter longe De coisas que não são compromissos sérios Ou seja, que não levem ao casamento E nós estamos numa sociedade que foge do casamento Foge do compromisso sério E eu não tô falando nenhuma novidade aqui Se você discorda Eu acho que você não está vivendo do mesmo mundo que eu Porque as pessoas fogem mesmo do compromisso O compromisso é chato Muitas vezes o compromisso machuca Você tem que abrir mão de si Então ninguém quer Então as pessoas querem viver só o sexo Só os prazeres E é isso E tudo bem se você faz isso É a sua visão de vida E tá tudo bem Você não precisa nem acreditar no que eu acredito Você não precisa nem ser cristão Você não precisa nada Por isso que o que eu tô trazendo aqui É a minha visão Então eu levava isso muito a sério Quando eu era mais jovenzinha Que eu era muito influenciável Eu comecei a deixar um pouco esses princípios de lado Mas eu era feia Então ninguém me queria Por uns anos aí Ninguém me queria E quando me queria eu tinha aquela vergonha imensa De perder meu BV Perder meu BVL e afins Então eu me mantive BV Mas posteriormente eu voltei a fortalecer as coisas que eu pensava dentro de mim Voltei a pensar da forma que eu pensava Então mesmo havendo oportunidades Havendo pessoas que eu me interessava também E as pessoas se interessavam Eu não queria passar desse limite que eu coloquei E por que eu estabeleci esse limite? Eu vejo o quanto nós criamos ligações com as pessoas Quando nós beijamos pessoas E por mais que hoje em dia é normal E não, eu não tenho ligação com essas pessoas Eu acredito que tenho E eu acredito em ter um compromisso Ou não ter compromisso nenhum A partir do momento que eu tenho um afeto íntimo com essa pessoa Seja beijando ela na boca Seja tendo uma relação sexual com ela Eu criei um mini compromisso E eu não acredito nesse mini compromisso Eu vejo que muitas vezes Até as experiências que eu tive Sem nem ter chegado num beijo Rolos que eu tive Que talvez podia ter virado namoro Isso me trouxe cicatrizes Isso me trouxe alguns machucados O que eu queria era me preservar De forma que quando eu encontrasse alguém Com quem eu iria ter um namoro E com quem eu pensava no casamento Aí sim eu beijaria essa pessoa na boca Porque aí sim eu enxergava como algo importante Para um namoro Eu enxergo o beijo na boca como algo importante para um namoro E podia ser que eu não me casasse com o Pedro? Podia Mas ainda assim eu fiz aquilo que eu considerava certo Que é eu tive com ele um relacionamento sério Um relacionamento genuíno Tá não deu em casamento ok Mas graças a Deus deu Eu sei que provavelmente eu vou ser muito julgada De estar falando essas coisas Mas eu acho que a gente não deve ter medo Das nossas decisões para nós mesmos Eu não machuquei ninguém tomando essa decisão Eu não acredito em meios compromissos Ou em compromissinhos Ou só se aliviar fisicamente Porque pode ser que mesmo eu tenha um relacionamento sério Eu vou sentir falta daquelas beliscadinhas que eu dava aqui e ali Quando eu era solteira E aí como que eu vou me aliviar? O Pedro já pode não ser mais o suficiente para mim E aí o meu corpo vai ficar pedindo essas coisas físicas Com outras pessoas Muitas vezes a pessoa pode acabar caindo na pornografia A pessoa pode acabar caindo em conteúdos assim Que falam sobre isso Só para a pessoa poder se aliviar Então a pessoa acaba vivendo em favor dessa sede dela Que ela não consegue se controlar Ela não consegue E isso para mim é algo sem propósito Eu vejo que é algo sem propósito Então eu não queria beijar ninguém Por que eu iria beijar alguém? Eu iria me envolver amorosamente com aquela pessoa Durante aqueles segundos Ou durante meses Talvez as pessoas que ficam com as mesmas pessoas Para que afinal? Eu tinha um objetivo muito bem traçado na minha mente Que eu gostaria de me envolver quando eu fosse casar E que se isso não fosse acontecer Eu não queria me distrair com isso E tomar essa decisão me fez muito bem E hoje eu não me arrependo nada Pelo contrário Eu fico muito feliz de ter feito isso Porque eu acho muito bonito Quando alguém não abre mão da própria decisão Por causa da influência dos outros Seja ela qual for a decisão Claro, se a pessoa não está matando pessoas para isso Tipo, aí eu decidi que eu devo matar todas as pessoas que eu vejo Aí é uma decisão que não é saudável, né meninas? Então é isso Vocês que queriam saber o motivo Esse é o motivo Então gente, muito obrigada por me acompanharem Se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre esse assunto Podem fazer Eu vou gravando mais e tudo mais E para aqueles que apoiaram a minha decisão Que se identificam Que me trataram com respeito Eu agradeço muito vocês E até mais E até mais